Cara, eu trabalho com pacote de regularização fundiária rural, eu tenho um grande cartel de clientes, eu tenho uma carteira de clientes aqui interessante, e eu sei fazer, eu sou especialista em fazer CCIRTR caiada. E eu tô vendo aqui que você é um profissional credenciado junto ao INCRA. Você tem interesse em fazer parcerias pra gente oferecer pacotes completos de regularização fundiária junto aos clientes que eu já tenho? Você faz o georreferenciamento e certificação, e eu pego esse serviço e faço complemento com o conhecimento que eu tenho pra fazer CCIRTRK e ADA, e com isso a gente entrega um pacote de combo rural. Dessa forma, a gente vai cobrar muito mais caro do que só o georreferenciamento, e muito mais caro do que o pacote de simples cadastral. Eu tenho certeza que na sua região tem um monte de gente que tá precisando de você, na sua região tem um monte de gente que tem o conhecimento técnico, mas não sabe ganhar dinheiro, que não sabe monetizar o conhecimento, você tem que saber monetizar seu conhecimento, cara.